Caríssimos irmãos e irmãs, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder, pelos séculos e os séculos, amém. Vede, Ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, como também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dEle. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, Igreja de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, todos os que se encontram em nossa Sé Catedral e os que nos acompanham pelos meios de comunicação, especialmente através da Fundação Nazaré de Comunicação. Nosso olhar de fé se volta para Jesus Cristo, Senhor nosso e Pastor de nossas almas. O ungido do Pai, que nos reúne nesta manhã iluminada pela luz do Espírito Santo. Hoje é o dia da unidade da Igreja de Belém, a festa da Igreja. De fato, a Igreja se realiza quando estão unidos em torno do Bispo, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas e todo o povo de Deus. É de Santo Inácio de Antioquia a recomendação que nos faz compreender o que celebramos hoje. Convém estarem de acordo com o modo de pensar do seu Bispo. Por outro lado, já estão assim, pois o seu presbitério, digno de tão grande reputação e digno de Deus, sintoniza com o Bispo da mesma forma que as cordas de uma harpa. Com seus sentimentos unânimes e na harmonia da caridade, vocês constituem um canto a Jesus Cristo. Mas também cada um deve formar juntamente com os outros um coro. A concórdia fará com que vocês sejam uníssonos. A unidade os fará acertar o tom da melodia de Deus e poderão cantar a uma só voz ao Pai por Jesus Cristo, a fim de que eu os escute e reconheça pelas boas obras que são membros do seu Filho. Vale a pena viver assim, numa irrepreensível unidade. Assim, poderemos também participar sempre da união com Deus. Irmãos e irmãs, este é o nosso dever ser, nossa vocação de cristãos na Igreja de Jesus Cristo. É nosso ideal, nosso propósito firme, nosso sonho e a meta de nossos esforços. Aqui estamos, os bispos, os padres, diáconos, religiosos e religiosas, comunidades de pessoas dedicadas a Deus, pastorais, movimentos e serviços. E com alegria, digo a todos, o grande povo de Deus, nesta Igreja de Belém, representado por tantos irmãos e irmãs, vindos de todas as 73 paróquias de nossa Arquidiocese. E o Conselho Vaticano II, cujo cinquentenário começaremos a comemorar no mês de outubro, nos ensina a respeito desse povo, povo messiânico, que tem por cabeça Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas faltas e ressuscitado por causa da nossa justificação. E tendo agora alcançado um nome superior a todo nome, reina glorioso no céu. É condição deste povo a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações do Espírito Santo habita como num templo. A sua lei é um mandamento novo, o de amar assim como o próprio Cristo nos amou. Ele tem por meta e fim o reino de Deus, que começado na terra pelo próprio Deus, deve desenvolver-se até ser também por ele consumado no fim dos séculos, quando Cristo, nossa vida aparecer, e a própria criação for libertada do domínio da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso é que esse povo messiânico, ainda que não abranja de fato todos os homens, e não poucas vezes apareça como um pequeno rebanho, é contudo para todo gênero humano o mais firme germe de unidade, de esperança e de salvação. Estabelecido por Cristo como comunhão de vida, de caridade e verdade, é também por ele assumido como instrumento da redenção humana, redenção universal e enviado a toda parte, como luz e sal para toda a terra. Irmãos e irmãs, nossa veneração, nosso respeito, na manhã desta quinta-feira santa, a todo o povo de Deus, a todos os fiéis. Jesus Cristo, sobre quem repousa um som do Espírito Santo, que vem do Pai Eterno, consagrou este povo santo. De seu lado aberto nasceu a igreja, sacramento universal da união com Deus. De sua cruz redentora, brotam os rios dos sacramentos, que significam e realizam a comunicação da graça de Deus. Daqui brota a torrente da graça, que é o sacramento do batismo, pois quem tiver sede, venha a Jesus Cristo e beba do seio de quem nele crer, onde brotar rios de água viva. Em nossas paróquias, a Eucaristia celebrada será autêntica, quando estiver em plena comunhão com a igreja local. A unção do Espírito Santo se espalhará sobre os nossos adolescentes, jovens e adultos, que receberão o sacramento da Crisma neste ano. Na igreja, está também a fonte da misericórdia, pois misteriosamente brota água pura do meio da lama dos pecados, dos que acolhem o perdão. na igreja, é santificada a união conjugal, imagem da união que ela vive com o seu divino Esposo. Da igreja, fazem parte os enfermos, aos quais quer chegar, com o sacramento da unção, o perdão dos pecados, a cura e a participação no mistério de Cristo. Para o serviço da igreja, são ordenados os ministros que recebem o sacramento da ordem, bispos, presbíteros e diáconos, enviados para a santificação do povo de Deus. O óleo do Crisma, a ser consagrado, e os olhos do batismo e dos enfermos, que serão abençoados, sejam sinais do elo indelével de unidade em nossa igreja. Sejam vistos e usados, como expressão da ação do Espírito que une, e nunca parar a divisão, e a profanação dos vínculos de igreja que existem, entre todos nós. Enfim, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, todos testemunharão a renovação dos compromissos de serviço dos nossos padres, que aqui se encontram, como um só presbitério, unidos em torno do bispo, caríssimos sacerdotes, recebam de minha parte, de Dom Teodoro, de Dom Vicente Zico, a gratidão, pelo que vocês são, e por aquilo que vocês fazem. Deus sabe, quantos esforços, quanto heroísmo, estão presentes na missão, que vocês realizam. Quero vê-los agora, os que foram chamados a serem sinais, de Cristo, profeta, sacerdote, e pastor. e dirijo-me agora, aos sacerdotes. Olhem para Jesus Cristo, que fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, e acolham as palavras do apóstolo São Pedro, que eles tragam hoje com alegria, ainda que aplicadas a todo o povo de Deus, eu as dirijo especialmente a vocês. Ele sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa, nas mãos daquele que julga com justiça. Ele carregou nossos pecados, em seu próprio corpo, sobre a cruz, a fim de que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fomos curados. Vocês, desgarrados como ovelhas, agora voltaram ao pastor e guarda de suas vidas. No dia de hoje, nesta quinta-feira santa, como sinal do seguimento dos passos de Jesus, peço aos sacerdotes, que no seu coração agora, todos, entreguem os seus cargos, e as suas responsabilidades, nas mãos de Jesus. Desejo pedir-lhes hoje um passo espiritual, de absoluto desapego. quero olhar para os meus padres, vendo-os não como pessoas ricas de cansaço, ou irritação, ou homens atarefados demais. só os de coração pobre, despojados, sem cargos ou funções, só os pobres, podem ser bons padres. só as almas sacerdotais missionárias, missionárias, livres, audaciosas na missão, podem fazer o bem. só os padres livres dos apegos, entregues a Deus, na obediência evangélica, na vivência autêntica, do dom do celibato, e livres para seguirem a Cristo, com radicalidade, só estes, se sentirão à vontade, diante do apelo que faço. são padres felizes, os que saírem da missa crismal de hoje, com cheiro de santos olhos. hoje, seja o dia de sua ordenação sacerdotal, hoje querido sacerdote, seja de novo o dia da sua primeira missa. só poderão retomar, com a bênção final da missa de hoje, as mesmas tarefas, com as quais vocês entraram nessa catedral, os padres que se tornarem, repito, crianças evangélicas, fazendo este jogo de amor, com o Senhor nosso Deus, devolver tudo, para receber, o que Ele quer, e do modo que Ele deseja. tudo o que vocês receberam de graça, devolvam com generosidade ao Senhor, para serem de novo, enviados. daqui até o final da missa, nenhum sacerdote, tenha, qualquer cargo, seja, apenas, padre. abraçá-los hoje, entrego, padres novos, para o povo de Deus, e confio ao Senhor, sua vida, e seu ministério. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.